Música A Comissão de Constituição e Justiça dessa terça-feira admitiu a tramitação de medida provisória editada pelo governo do estado que institui o SC Mais Renda um auxílio emergencial para o enfrentamento das consequências econômicas por conta do surto de coronavírus de 2019 Pelo menos 65 mil famílias devem ser beneficiadas Serão três parcelas de 300 reais para famílias de baixa renda Já os trabalhadores que perderam seus empregos nos setores ligados à alimentação, alojamento, promoções, eventos e turismo também devem receber o auxílio nos mesmos moldes É um auxílio de 900 reais, três parcelas de 300 reais vem em muito boa hora para proteger aquelas pessoas que mais sofreram e sofrem ainda com a pandemia o governo do estado pratica um grande gesto em favor daqueles que mais precisam Os deputados também aprovaram um projeto que institui o Maio Laranja com o objetivo de combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em Santa Catarina A proposta pretende promover um mês de reflexão voltado a conscientização, orientação, prevenção, combate e até mesmo estudos sobre os fenômenos que envolvem estes abusos Projeto que dispõe sobre as condições de pesca em águas continentais em caso de crise hídrica em Santa Catarina também foi admitido na Comissão de Constituição e Justiça A ideia é coibir a prática da pesca predatória no estado O projeto do deputado Milton Obos é no sentido de nos períodos deste haja uma regulamentação para que não haja pesca predatória, pesca em grande escala que possa prejudicar então a subsistência, o ecossistema e mantenha então em equilíbrio os nossos rios, a nossa pesca e o estado de Santa Catarina Obrigado E até a próxima E aí E aí E aí Obrigado.